Tenente Noronha, quais as últimas ocorrências registradas pela Polícia Militar no final de semana em João Pinheiro? Bem, na sexta-feira tivemos uma denúncia de um disparo, chegou até a Polícia Militar o conhecimento de um indivíduo que tinha dado entrada na UPA com um disparo na face. A Polícia Militar deslocou até o local, fez contato com a vítima. Então, após algumas diligências, foi descoberto que a vítima havia sido atingida por um disparo de uma garrucha calibre 22, que seria de propriedade da própria vítima. Estaria brincando com a arma, com outros amigos, e o indivíduo efetou um disparo acidental, atingindo o rosto dessa vítima. Então, a Polícia Militar foi até a residência, encontrou a garrucha no local, a arma foi apreendida, o indivíduo estava sob cuidados médicos, e a arma foi apreendida e encaminhada para a Polícia Civil. O indivíduo permaneceu internado e, mais uma vez, salientamos que a arma de fogo, em primeiro momento, contacta-se o crime. E a arma de fogo não é brincadeira, então não é um instrumento para ser... Até aqueles que têm o porte ou a posse dessa arma, tomem cuidado, os fazendeiros, os residentes da cidade de João Pinheiro, que possuem arma legalmente registrada, que não façam o uso da arma como brinquedo ou tomem cuidado com a sua posse para evitar disparos acidentais dentro de sua residência, porque esse é um perigo que ocorre 100% dos casos onde a arma não é utilizada com a devida cautela. Então, o desfecho foi feito, a arma foi apreendida, encaminhada à Polícia Civil, e o indivíduo permaneceu sob os cuidados médicos.